Mais do que pontos para a UNITRI, pontos com a galera. Esconder como essa intimidade criada em menos de um ano, Leonardo. Minha maneira de ser sempre foi assim como eu sou e sou muito feliz por ter chegado a esse, onde eu cheguei com a UNITRI e por ser reconhecido na cidade, por sair, as pessoas me darem parabéns, me criticarem. A nossa torcida é maravilhosa, só quem está lá dentro de quadra para sentir, a população, a cidade, tudo é perfeito aqui. Então eu fico muito feliz de jogar aqui na UNITRI. Tamanho no documento, ainda que com 2 metros e 9 de altura, idade também não conta para quem com 22 anos já jogou até no basquete espanhol. Leonardo Klasma, o Akeswit, não dificulta as palavras se é para falar porque ele e o grupo não foram mais longe na liga de basquete. Eu acho que o que nos prejudicou muito foi a lesão do Valtinho, a lesão do Collum, a lesão do Gruber. Todos os jogadores, só o Brasília e o Cipollini praticamente, que não tiveram lesões. Então isso foi um dos pontos chaves, que eu acho que se a gente chegasse um pouco mais inteiro contra o Flamengo, a gente teria passado por eles e quem sabe teria passado uma semifinal. Mesmo com essa experiência adquirida e a paixão incontida, Leonardo ficou na expectativa ao fim da participação na liga. Ontem finalmente a confirmação, aliás, o primeiro fico oficial para a próxima temporada. Foi como um toco, uma cravada para a carreira do Grandalhão. Agora é com você. Hoje eu mandei uma mensagem para o Brasília até, falando que eu quero que ele esteja comigo para o ano que vem, que eu fiquei muito feliz dele ser nosso assistente, para que ele possa me ensinar um pouco mais ainda do que eu aprendi já com ele e com o Estevam esse ano. E quem sabe conseguir ser vencedor no final da minha carreira como ele foi, depois de poder avaliar tudo, ganhar muitos títulos, passar por grandes equipes, fazer grandes amigos, acho que isso é a coisa mais bonita que tem. Se tem muito o que render na próxima temporada, isso é entre o pivô e seus comandantes. O que não precisa e nem pode mudar é a postura de quem joga, acima de tudo, com uma felicidade que contagia a todos e o placar que fique fora dessa verdade. É uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que vem do coração e a partir da primeira vez que eu fiz isso aqui em Uberlândia, que eu fazia na Espanha e as pessoas eram muito frias, quem sabe elas não davam tanto valor como o torcedor dá aqui. Então é uma coisa que vem de dentro e desde a primeira vez que eu fiz eu senti algo diferente e é isso que eu espero continuar fazendo e um dia eu quero vibrar ainda com aquela vontade, com aquela gana, um título brasileiro, um título sul-americano, esse é o meu grande sonho. Obrigado. Obrigado.